Moradores do bairro Parque Santa Cruz se reúnem para fazer serviço que deveria ser feito pela prefeitura. Aqui é a esquina entre as ruas Graúna e a rua Patativa. O morador da rua Patativa faz um serviço aqui no esgoto. E quando vem as fortes chuvas, alaga toda a rua, fazendo aqui um serviço que deveria ter sido feito pela prefeitura. E as condições dessa rua. Aqui é a Avenida Patativa, no Parque Santa Cruz. E essa aqui é a Rua Graúna. Esse é o esgoto, olha a situação que está aqui. Esse aqui é o morador aqui, que é pedreiro aqui na Avenida Patativa, fazendo aqui um serviço paliativo. Devido a sujeira, devido as condições caóticas em que vivemos aqui no bairro Parque Santa Cruz, na cidade de Santo Inês. Vê a situação. 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 Amém.